Música Hoje o Fute Liga Visita vai ser um pouco diferente, a gente não vai visitar um time, a gente vai visitar a final da Copa Fute Liga da Etapa Norte Que é uma Copa Paralela que a Fute Liga faz Na verdade, eu acho que agora é uma boa hora a gente falar sobre a Fute Liga Você manja o que é a Fute Liga? A Fute Liga é a maior plataforma online que organiza jogos de futebol Entra no site agindo o jogo e joga, simples assim Rola uma liga de pontos corridos que vai de janeiro até dezembro E os melhores do ano jogam a Copa dos Campeões A gente ainda vai falar disso aqui no canal Além disso, acontecem vários campeonatos paralelos e é um deles que a gente vai colar hoje Se você quiser saber mais, é só entrar no futliga.com.br Música Cara Estamos indo lá para a Zona Norte agora, saindo aqui de Osasco E está um calor Faz tempo que a gente não pega um calorzão, Felipe Faz, os caras até comentaram lá que a gente só faz o Fute Liga, a visita está na chuva Música O meu ar-condicionado natural aqui, mais quente que o lado de fora Acabamos de chegar aqui, aonde que é, Felipe? Zona Norte Parece que vai ser aqui na quadra do Corinthians Aqui, ó Quadra do Corinthians, é a final da Copa Fute Liga etapa Norte O Ricardo está lá dentro já e vamos contra ele Olha o Ricardo aqui, ó Olha o Ricardo aqui, esperando o troféu Música Beleza? Esse é o troféu? Esse é o troféu Pesa uns 10 quilos Música Vamos lá, Chile, vamos lá, hein? Um, dois, três, coração! Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho.